O romero nordestino, devoto de meu padrinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei Juazei e a mão de Deus das candeias Pois visitei Juazei e a mão de Deus das candeias Meu Pai de Sissurrumão me proteja todo dia Rezando o santo rosado que em pé e a Virgem Maria O romero pedia Uai, seu app de vídeos curtos